E aí galera, beleza? Essa daqui é uma questãozinha do simulado que foi realizado no JK Curso de Acari e eu acho ela uma questão bem interessante, porque ela mistura muito bem química e matemática, certo? Então, era a questão 4. Após a ionização de um ácido em água, observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quádruplo do número de moléculas não ionizadas. Com base nessa observação, a porcentagem de ionização do referido ácido é quer saber o grau de ionização, né? Então, eu coloquei aqui um rascunho, qualquer sete partículas ionizadas as que sofreram ionização, as que não sofreram ionização e o número total de partículas, que sofreu e que não sofreu, certo? Eu chamei as que não sofreram ionização de X E as partículas que se ionizaram, eu chamei de Y De acordo com o enunciado, a gente sabe que o número de partículas que sofreram ionização é o quádruplo das que não sofreram Então, Y vai ser igual a 4X O número total de partículas eu não sei e chamei de Z Mas eu sei que esse número vai ser as de partículas que não sofreram ionização mais as que sofreram ionização Organizando aqui a parte matemática ainda já que Y é 4X eu posso escrever que Z é igual a X mais 4X ou seja, 5X Se eu for lá para a fórmula de grau de ionização onde eu coloco aqui o número de partículas ionizadas sobre o número total de partículas vai ficar 4X veio daqui, partículas que sofreram a ionização e aqui o número de partículas total aqui, certo? Na hora que eu for dividir vai ficar 0,8 se eu multiplicar por 100 para ficar em porcentagem vai ficar 80% Então, a resposta vai ser a letra F